Olá, tudo bem? Aqui é Maurício Júnior e eu quero te dar as boas-vindas à ComSchool a esse curso de Analistas de E-Commerce e Marketing Digital. Esse curso foi pensado para você que quer um posicionamento aí no mercado de trabalho ou precisa abrir o seu negócio, mas precisa aprender as ferramentas na prática, mão na massa, sem enrolação, direto ao ponto. Esse curso, ele tem alguns módulos importantes e a primeira parte dele é similar a um outro chamado Analista de Marketing Digital, né? Mas o que a gente vai ter nessa primeira parte? Então, Introdução ao Mercado, para você entender o que está acontecendo. SEO, que é você posicionar o seu site no Google, na parte orgânica. Google Ads, para aparecer pagando no Google. Depois, Analytics, para poder monitorar os seus resultados e ver aquilo que está acontecendo com as suas campanhas de gestão de tráfego, de geração de tráfego. Vai aprender Facebook, Instagram, ferramentas de monitoramento, né? Extremamente importante você entender essas redes sociais e o que tem acontecido. Vai ter um módulo de Web Writing e Wordpress, ou seja, como você pode produzir conteúdo para a internet e utilizar o Wordpress, que é uma das maiores plataformas de conteúdo de todos os tempos. Vai aprender sobre monitoramento social, sobre YouTube e LinkedIn para empresas, vai conhecer o básico do HTML, vai entender um pouco sobre Inbound Marketing, Design Gráfico e E-mail Marketing, tá? Esse é a primeira parte, que é a parte voltada para Marketing Digital. Mas, depois dessa, você vai ter também os módulos específicos de e-commerce. Começando, por exemplo, com plataformas de e-commerce, talvez... E cadastro de produtos também, né? Talvez um dos assuntos mais delicados que a gente tem aí é como escolher a melhor plataforma de e-commerce e como fazer o cadastro de produtos da forma correta. Você vai aprender isso nesse módulo. Depois, você vai ter um módulo muito interessante, muito necessário, que se chama ERPs e emissão de notas fiscais. Como você controla estoque? Como é que você dá entrada e baixa de pedido de produto? Como é que você emite as suas notas fiscais? Você vai aprender isso nesse módulo. O outro módulo vai ser fotografia de produtos e tratamento de imagens. Afinal de contas, a pessoa que compra na sua loja virtual não consegue virar para o lado e falar com você. O seu conteúdo tem que ser vendedor e a sua imagem tem que ser impecável. Depois, a gente fala sobre saque 3.0. Como é que você faz para atender o seu cliente da forma correta? E mais do que isso, fidelizar para que ele se torne um cliente cada vez mais recorrente. Você vai ver isso nesse módulo. Depois, você vai ter um módulo sobre pagamentos online e análise de fraude. Bastante importante também. Outro conteúdo é chamado contagem de estoque e giro de mercadoria. Você sabia que tem várias marcas, várias empresas que sofrem muito por não fazerem um controle de estoque? E você vai aprender como fazer isso da forma correta. Vai aprender a fazer picking e packing e postagem. E picking e packing nada mais é do que você fazer a separação do produto e fazer a embalagem para depois despachar, fazer a postagem do seu produto. Vai aprender como trabalhar com rastreamento e status de pedidos, né? Porque você tem que gerenciar aquela ansiedade do seu cliente para receber o produto rápido. E vai aprender, por fim, num módulo exclusivo, como fazer as suas vendas no Marketplace. Então, o que é a Marketplace? Como é que funciona um hub de Marketplace? O que é fluxo de repasse? O que é taxa de comissão? Etc. E etc. Várias coisas muito importantes que você vai aprender, como eu já falei, de forma prática, dinâmica. Muitas dessas ferramentas, você vai trabalhar junto com o professor e a professora na hora ali no seu computador. E esse curso, inclusive, te dá um selo de profissional com certificação em e-commerce e outro selo com profissional de certificação em marketing digital. Ambos os selos reconhecidos pela ABCOM, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Então, mais uma vez, eu quero te dar as boas-vindas e te desejar que você goste bastante, aproveite muito cada minuto dessas aulas que você vai encontrar. Eu te vejo numa dessas aulas e também em outro vídeo. Muito obrigado e até mais! Obrigado por assistir!